Como sou apaixonada por arte, sempre procurei algum curso que de alguma forma se voltasse a ela. Assim, eu vi muita arte dentro da arquitetura e uma variedade de possibilidades para se aprofundar dentro da profissão. Além disso, eu escolhi esse curso por ser multidisciplinar e também por ter um equilíbrio legal entre a teoria e a prática. Oi, tudo bem? Eu sou Briane Brito, estudante do oitavo período do curso de arquitetura e urbanismo e vou compartilhar um pouco da minha vivência com vocês. Acredita que o essencial para um estudante de arquitetura e urbanismo é ter determinação, empatia levando em conta para quem e com quem você estuda e projeta, inovação no sentido de estudar novas ideias, tendências, identidades e buscar entender o equilíbrio entre a arte e a técnica dentro dessa profissão. Acho que um dos mitos que mais preocupa quem está entrando no curso é o famoso tem que entrar sabendo desenhar. Claro, é importante ter uma noção de desenho, mas o que mais conta é o interesse em aprender, experimentar e praticar de fato. Ah, e outros dois mitos que acompanham esse primeiro são você precisa ser extremamente criativo e precisa ser um experto em matemática. E não é bem assim. A rotina do curso é bem corrida e dinâmica, com aulas teóricas em sua maioria práticas e com pouco tempo para projetar. As melhores partes dessa rotina acontecem quando a gente consegue gerar as últimas imagens, desenhos ou peças gráficas e conseguimos ver nosso projeto com clareza, dando uma mistura de felicidade, orgulho e alívio ao mesmo tempo. Ah, e é muito bom também poder compartilhar com os colegas e ver soluções diferentes para o mesmo projeto. O arquiteto e urbanista formado tem um leque de possibilidades para seguir. Pode trabalhar com o projeto arquitetônico dentro de suas variáveis escalas, urbanismo, paisagismo, restado de edifícios, arquitetura de interiores e pode seguir outros caminhos ligados, por exemplo, a arte, ilustração, fotografia, cenarização, softwares, iluminação, mobiliário, a própria carreira acadêmica, entre muitos outros. Olha, é difícil falar de uma só. As experiências que me marcaram são diversas, como por exemplo, a viagem acadêmica para a Lapa, os trabalhos em grupo na maquitaria, as visitas a lojas e a obra junto com a turma, os eventos e passeios por Curitiba, comemorações e últimos dias de aula com salgadinhos, docinhos e conversas, e também coisas particulares, como por exemplo, minha primeira maquete e meu primeiro projeto. Os meus conselhos para quem está começando são levar o curso com leveza, saber ter sua própria organização e programação e também buscar sempre um equilíbrio para poder aproveitar ao máximo as oportunidades que surgem e as amizades que marcam no decorrer do tempo. Legenda Adriana Zanotto